Fidel e Tchê, Táticas de Guerrilha, Socialismo na América, Embargo Econômico, Revolução Cubana, aqui no História ao Quadrado. E o História ao Quadrado fala agora sobre a Revolução Cubana, processo que vai de 1953 a 1959, bastante comentado, mas pouco conhecido, especialmente por tornar Cuba um país socialista dentro do continente americano. E nós estamos aí no contexto da Guerra Fria, a bipolarização mundial entre socialismo e capitalismo e como um país americano, Cuba está sobre a égide dos Estados Unidos, inclusive com uma ditadura marcada por grandes concessões ao governo norte-americano, a ditadura extremamente violenta e autoritária de Fulgêncio Batista. Temos também uma economia bastante dependente, aonde praticamente todos os setores da economia são dominados por norte-americanos, desde os campos até as grandes empresas. Isto gerando, logicamente, uma grande concentração de renda nas mãos daqueles que têm ligação com os norte-americanos. E essa economia é baseada basicamente no açúcar e no turismo de lazer, no turismo nem sempre muito legalizado. É isso aí. E, apesar disso, desta riqueza, desta diversão, nós temos para a maior parte da população cubana a inexistência completa de direitos sociais, direitos básicos como saúde, educação, moradia e alimentação de qualidade. Os objetivos da Revolução Cubana começam como uma revolução nacionalista, que pretende, na verdade, retirar Cuba desta dependência absoluta norte-americana a partir da queda do Fulgêncio Batista, o ditador. E assim, então, trazendo democracia e liberdade para a população cubana. Então, o retorno da democracia é justamente um dos objetivos da Revolução Cubana. E também, logicamente, a independência econômica, a retirada desses grandes grupos norte-americanos e fazendo uma divisão, na verdade, uma equalização dessa riqueza que tem em Cuba, garantindo, portanto, os direitos sociais básicos a toda a população cubana. Aí, então, os objetivos desta revolução que nasce como uma revolução nacionalista, inclusive com setores democráticos, apoiando aí o líder da revolução, que vai ser, em 1953, o advogado Fidel Castro, que vai liderar o ataque ao quartel de Moncada para poder se armar contra a ditadura batista, mas acabam todos presos e exilados, então, é um evento que falha, fazendo com que todos sejam presos e exilados. Inclusive, Fidel fica exilado no México, aonde vai reorganizar o movimento em 1955, formando os barbudos, junto, inclusive, com o famoso Ernesto Guevara, que chegarão novamente a Cuba em 1955 e vão utilizar uma tática de guerrilha, evitando o combate direto contra os soldados de Fulgêncio Batista e, neste caminhar aí pela Sierra Maestra, acabam se aproximando bastante dos camponeses, fazendo várias ações sociais, inclusive, ações educacionais, o que vai fazer com que eles tenham bastante popularidade e, em 1959, entrem em Havana e tomam o poder, fazendo com que Fulgêncio Batista fuja de Cuba e vai ficar exilado lá em Miami. Em 1960, então, este governo revolucionário vai implementar as reformas nacionalistas, que vai desagradar os norte-americanos, que vão financiar, em 1961, uma contra-revolução com a invasão da Baía dos Porcos, com grupos dissidentes cubanos financiados pela CIA. A partir disso, então, Cuba dá a resposta, deixando claro o seu alinhamento ao socialismo, à União Soviética, oficialmente tornando-se socialista, então, e não mais nacionalista. E, em 1962, como resposta a esta declaração, os Estados Unidos decreta o embargo econômico à Cuba, proibindo, sob pena de punição, todas as empresas da América comercializarem com Cuba. As reformas nacionalistas, basicamente, foram a reforma agrária, dividindo as terras à população campesina cubana, foram mais de 200 mil famílias contempladas, a nacionalização de bancos e empresas estratégicas, retirando, então, essas empresas do controle de norte-americanos, trazendo, então, para o controle de Cuba. Também a redução de preços de aluguel pela metade, redução de 50% do preço dos aluguéis, medicamentos, energia e dos serviços básicos, que serão, agora, garantidos pelo próprio governo cubano, inclusive, a questão educacional, uma questão que marca muito com a reforma educacional, simplesmente extinguindo o analfabetismo dentro do território cubano. Então, aí, você, se gostou deste vídeo, gostou do material, acesse o nosso site História ao Quadrado e tenha acesso a ele em PDF para imprimir este e muito mais. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva, e, ah, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse este e outros materiais no meu site, historialquadrado.com Eu sou o professor e historiador Giovanni Berline. Deixe sugestões nos comentários. E aí, vamos lá.